E presente também nesta festa de 50 anos da Amepar, o nosso deputado, representante do Paraná, nosso deputado estadual, Pedro Paulo Bazana. Deputado, uma festa de 50 anos e nós sabemos a importância hoje de um consórcio para um município, às vezes de menor porte, junto a outros, se formando a Amepar hoje com 26 municípios, se tornando aí um consórcio e tornando cada vez mais forte a cada um desses municípios. Com certeza absoluta, né? Não é todo dia que são completos 50 anos e a Amepar não é diferente. O consórcio facilita com que os municípios menores também possam ter as mesmas coisas que os maiores. Com essa união, a gente vê que os municípios conseguem crescer, se desenvolver, porque essa parceria faz parte e 50 anos já diz tudo da história, né? O que a Amepar está fazendo aí na presidência do prefeito Sérgio Onofre e de todos os outros presidentes que passaram pela Amepar fazendo um grande trabalho, fazendo com que os municípios menores e todos os outros se desenvolvessem de forma mais tranquila. Deputado, e também sabemos aí que nessas reuniões da Amepar, CISMEL, os consórcios CISVIR, que tem vários consórcios hoje, não só no Paraná, mas no Brasil todo, nós sabemos que nas reuniões desses prefeitos, eles atraem também autoridades assim com um cargo maior, no caso do deputado federal, estadual, senadores, que olham os municípios com outros olhos. Com certeza absoluta, né? Hoje todos os municípios são meninos dos olhos dos deputados e senadores, enfim, até do próprio governador também, porque faz parte do nosso estado, faz parte do nosso país. Então é muito importante que todos os municípios se desenvolvam e nessas reuniões eles conseguem trocar ideias, trocar experiência e agregar a mais para que todos os municípios sejam atendidos de uma forma mais tranquila em todas as áreas, seja na segurança, na saúde, na educação, tudo faz parte desse consórcio. E a Amepar é um dos consórcios no Paraná que realmente faz um grande trabalho e agrega todos os municípios, como nós falamos no começo, municípios menores que precisam de estar participando desse consórcio para ter todos os atendimentos em todas as áreas. E aí hoje então, deputado, essa homenagem, 50 anos, 1973, se eu não me engano, foi criado a Amepar, hoje aí diversos presidentes que passaram pela Amepar, na grande maioria deles é prefeitos de municípios, e essa festa bacana aí, agradecer a presença do senhor também, que vem prestigiar, tirar aí um tempinho aí da sua agenda para prestigiar esses 50 anos da Amepar. Com certeza absoluta, nós temos que parabenizar todos os prefeitos, todos os presidentes da Amepar, que passaram aí por esses 50 anos, fizeram um grande trabalho, tanto que a história está aí, mostrando tudo aquilo que os municípios se desenvolveram, tudo aquilo que está desenvolvendo, e tem muito mais a desenvolver ainda com essa união desses consórcios. E isso é muito importante, e a gente só tem que ressaltar e parabenizar todos os presidentes e todos aqueles que fazem parte da Amepar.